Música Salvador é um fogaréu que mantém a chama acesa Escreve como lembrança honestidade e grandeza Quem foi Domingos Cardoso da fazenda Fortaleza Por toda a redondeza o povo lhe conhecia Fazendeiro, boiadeiro, comprava gado e vendei O mestre trabalhador e gostava de cantuir Com Catarina vivia de filhos geraios seis Ela morreu e deixou Domingos na viúvez Ele encontrou Clementina, cadou-se a segunda vez Ainda geraram três filhos dele e Clementina Todos eram nove filhos Deus dele e dela e Catarina Porque a vida da gente Só Deus é quem determina Música Por sorte de estinocina de momento adoeceu Médicos, remédios, regime, nada disso resolveu Música No ano dois mil e cinco Em outubro faleceu Música A fazenda em triste céu ficou deteriorada Música Música Os paredões destruídos Muito lixo na calçada E o cupim tomando conta Dos travessões da latada Música Gostava de vaquejada Campo, cavalo e gado Música Criou, vendeu e comprou O que ganhou foi suado Música Por isso merece ser Por mim homenageado Música Agora vanda montado De guardapeito e gibão Música Espora chapéu de couro Uma luva em cada mão Morreu e deixou pra gente Tristeza e recordação Música Cumpriu a sua missão Honrou a sua doutrina Música Deus lhe convidou pra ir Pra perto de Catarina Música Reza, canta, boia Pra ver uma corte divina Música Foi esperar Clementina Na mansão celestial Música Porque quem pratica o bem Na vida material Tem um lugar reservado No plano espiritual No plano espiritual Música Por lembrança de Merval Conserva o gado leitério Música Perneira, chapéu de bão Sela, cavalo de bão Sela, cavalo de bão Música As coisas que fazem parte Da história do vaqueiro Música Perneira, chapéu de bão Sela, cavalo de bão Sela, cavalo de bão As coisas que fazem parte Da história do vaqueiro Música 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 Música